Não, passou direto. Vambora, queridos. Battlegrounds, quiserinho. Espero que vocês curtam. Ele tá indo pro galpão. Pega nóis. Tem dois caindo no galpão. Tem, ó. No galpão caiu dois, no hospital caiu um. O jeep. O jeep eu não vi, véi. O jeep tá indo pros containers, mano. Tá. Eu vou então pra nossas casinhas lá e depois pros prédinhos. Galpão embaixo de mim aqui caiu uns caras. Bora. Você quer pegar as seis casinhas ou... Bom, não. Cada um pega três casinhas e os prédinhos da frente. Pode ser? Eu fico com essas casas aqui. Aí, ó. A bala já tá comendo ali, aí. Perto da gente. Olha nos galpão, mano. Ó, tá tirando na gente, sério. Não, o maluco atirou em nós. O maluco atirou em nós. Foi nois, foi nois. Sério? É? A gente no céu ainda. O maluco tenta matar a gente. Esses caras tão muito audaciosos. Tão, tão atrevidinhos demais. Quero achar uma arma aqui que eu já vou responder com fogo. Vamos fazer o do tipo aqui. Esses caras não vão chegar aqui não. Ah, tá pistando. Ah, na minha escada aqui provavelmente até cheio. Cheio de escopetes. Opa. Deu banheirinho. Banheirinho sempre dá bom. É só o que eu falei. Ó, o Paulo tá comendo lá, velho. Mas não é com a gente. Vamos fazer o nosso loot aqui de boa. Depois a gente vai. Deixa os caras lootando pra nós, né? O que eu quero mais é que esse furro. Eu queria pegar a porra do loot desse jeito. Tô vendo os caras ali no primeiro galpão. Tô com o supressor de sniper, mano. É, achei minha primeira arma. Fechou? O cara tá vindo pra cá. Tá? Não. Passou direto. Tô descart. Ai, papai. Que delícia, velho. Preciso de uma mira, velho. Tô de... Aquele rifle fortão lá. Car. Tô de car e... Silenciador pra car. Só preciso da porra da rifla. Da, 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 da... Da rifla? Mira. Porra da mira, mano. Da rifla? Do refla? Vocês cantam com o refla? Do refla? Do head of flow. Take the flow, take the flay. Head again and take the flay. Eu não vou tirar nós de baixo. Banheirinho. Ih, tá beleza, cruzão. Ah, 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 ah. Vambora. Tô full nível 2. Mirinha laser na SCAR. Sterinho, se tu achar uma oito vezes, te dou essa cara e a gente ganha o jogo, hein? Eu não sei jogar de cara. Não? Então tá bom. Então eu vou pôr de cara e a gente ganha o jogo. Vai ganhar aí. Ganha tu aí. Opa, peraí. Quase deixei um quick draw. Beleza. Olha só, mas que beleza. Nossa, tô com redpubo a caralho. Ah, meu Deus, velho. Pra que eu dei isso? Você tomou? Não, tomou não. Não, eu que dei. Então tá bom. Desculpa aí, cara. Sério, a gente tá no meio do círculo, velho. Se a gente garantir um safe spot com meus caras, é nóis, velho. Ganhamos. Ganhamos. Essa parte daqui é nossa. Eu nem fui no andar de cima naquela casa. Eu só queria uma mirinha, uma mirinha. Uma mira. Por que eu tô pegando gasolina? A gente já tá no círculo, burro. Drop essa porra. Uma a mira, vai. Uma a mira. Pra eu a mirar na cabeça dos caras, vamos. Nossa, achei de redbull aqui. Acho que tava dando uma festa aqui, não é possível. A razão que você falou, eu achei dois um do lado do outro aqui. Magic Kit, compensação, não achei nada, mano. Ah, Magic Kit eu tenho também. Serenho, tem M4... Ah, não, é só pra essa. Tem o PNAS também? Tem colete nível 2 aqui. Não. Ai, mira quatro vezes. Vambora, vambora. É agora. É agora, caralho. Pior que quem tem essa resposta aqui é o Drizzy, mano. Não sou eu, velho. Vambora, vai. Kickdraw long, kickdraw long é melhor do que só o kickdraw. Beleza, vambora. Ai. Eu não tô lá ainda. Que prédio cê tá? Puta, cê tá longe pra caralho de mim, velho. No meio das casas aqui. Ah, entrou um carro na cidade. Tá indo pra ir pro teu lado. Passou? Eu acho que ele vai entrar no prédio que eu tô. Ele parou do meu lado aqui. Ele vai entrar no prédio que eu tô, mano. Onde que ele parou? Do meu lado direito. Do seu esquerdo aí. Do prédio. Relate, relaxa, mano. Não afoba não, velho. Tá andando aqui do meu lado. Por fora. Dá uma assustada nele. Tá do meu lado aqui. Ok. Eu acho que ele pode estar aí em cima. Tá do que ele pode estar aí em cima. E aí, tá aí ainda? Tá me circulando aqui, mas ele parou, velho. Não sei se ele tá nas casinhas atrás de mim ou se ele tá no prédio parado. Tô em choque porque eu comecei a atirar. Tem um cara aqui do meu lado. Caralho, ele tá jogando o brinado em você, mas de onde, velho? Sei lá. Não morre, não morre, não morre. Tira a cara, tira a cara. Ele tá dando uma volta. Ele tá dando uma volta na casa. Tá dando uma volta. Vem, vem, vem. Corre na minha direção. Eu tenho o sniper aqui em cima. Matei, matei. Ah, ele te matou ainda. Falei pra você correr, filho. Você é muito comedor de teal. Eu corri, filho. Não, você foi pra cima dele. Eu falei, corre na minha direção que eu tenho o sniper. Ai, que triste. Você é muito autossuficiente. Não dá. Não é, Patife. O que eu ia fazer? Ele ia me matar de costa, mano. Não, mas eu tava aqui te dando cover. Eu tinha que correr, pegar a cover na casa. Ele ia ruxar atrás de você. Eu finalizava do jeito que eu finalizei, mano. Eu não sabia que você ia fazer isso. É, mas eu falei. Eu falei. Não confia na cá. O Patife é o cara que joga de holográfica. Dá nisso. Quando o cara foi aí te pegar, eu já dei uns tiros nele pra ele parar de ir aí. Aí eles vieram em mim. O que eu fiz? Saí por cima, matei um. Ah, você matou um por isso que o outro caiu fedendo. Ai, que merda, pera. Ah, tu achou o quê? Que eu ia morrer por um cara só? Ah, eu achei que é. Eu sei. Mas você tava ralfado. Foi burrão, tu. Você tava ralfado. Você foi pra cima do maluco. E eu falei. Mano, tô dando cover de sniper aqui com silenciador. Mas não, vou ganhar essa porra. Relaxa. Vou ser o sniper americano aqui, filho. Vamos ganhar essa parada. Sem emocionar. Na hora que os caras foram pra casa, por que você não matou os dois? Porque eu tava subindo no prédio, ó. Pensei que eles estavam perto de mim. Você não falou que eles foram pra cima de você. Você não falou que você matou um... Eu não sabia de nada, filho. Eu tava esperando eles entrarem no prédio comigo lá. Entendam? Eu evitei que eles fizessem isso. Vamos jogar de full AK aqui, peraí. Beleza. O que você tinha no seu loot lá? Red Bull pra caralho. Med kit pra caralho. Bom, seu corpo tá ali. Eu tenho visão. Eu vou ficar por aqui, velho. Vou ser o famoso sniper americano, filho. Na real, também eu vacilei, velho. Eu tive que dar dois tiros pra matar esse cara. Se eu tivesse dado um só, eu teria... Eu teria salvo você, mano. Eu errei o primeiro. Ai, que merda, viu, mano? Então, quando eu... Eu tava ali na casa, aí o cara pegou e jogou uma granada lá em cima. Aí a granada não me matou. Aí eu peguei. Eu tava... Aí nessa hora eu já cheguei aqui em cima e comecei, tipo, a procurar os caras e ele não tava achando. Ele tava circulando na casa. Aí foi aí que eu vacilei. Você viu correndo? Eu vi, eu vi você... Eu vi tudo, eu filmei tudo, mano. Eu filmei, tipo, você... Aí eu vi você miando, correndo atrás. Eu vi o maluco dando a volta atrás de você. Eu falei, corre pra minha direção. Porque eu tava mirado já pra pegar ele na hora que ele virasse ali na casinha. Aí você brecou, voltou e atirou no cara. Aí você atirou muita bala nele. Voou muito sangue do filho da puta. Mas nem que você fosse matar ele. Mas ele tava muito atrás de mim, tipo. Ele ia me matar nas costas. Mas você não tinha que correr em linha reta. Você tinha que correr e pegar cover na casa. Porque aí o tempo que ele fosse tirar o cover de você, eu finalizava ele, entendeu? No corredorzinho ali. Ele ia ter que correr reto na minha mira. Sim, eu não sabia. É que talvez... É, porque também... E ó, pensa. Se eu dou o primeiro tiro e você arrebenta ele de bala depois. Ele cai, entendeu? Porque ele caiu com uma bala minha só. Porque você arrebentou ele de tiro, velho. Você deu muito dano nele. Só que ele tava de 12. Nossa, que raiva, velho. Que maluco cagado, caralho. Se ele tivesse com aquela 12 de dois tiros lá, ele não tinha te matado, mano. Puta que merda. Bom, fica aqui, foda-se. Vamos ganhar essa porra aqui. Não, não, não. No full camp. No camperage. Você não tirou uma mira oito vezes lá, não, né? Não. Então tá bom. Caralho? Caralho? Olha que snipão da porra, hein? Que omão. Que omão! Ah, mano. Mano, se o jogo fechar em mim, eu vou abraçar essa vitória, velho. Se tiver que sair daqui, fodeu. Mas se fechar aqui, eu tô nice. Estelinho, bora contar mais uma historinha de E3 aí, maneira? Qual você quer? Porque eu vou snipar aqui, entendeu? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou te contar uma, eu vou te contar uma. E aí, a minha irmã não sabe jogar. Tá começando agora, não sabe nada. Ela joga pouco, ela joga pouco. Aí, beleza. Aí no final, tipo, faltava uns oito pra terminar. A gente foi fazer a trap da ponte. Tipo, a gente matou muita gente na ponte. Tipo, o Drizzi matou uns seis, eu matei uns cinco. E aí, mano, sobrou dois na ponte. A gente em cima da ponte e os caras embaixo da ponte. Só que fechou um pouquinho na direita da ponte. Pra quem tá na base militar, um pouquinho na direita. E nessa direita tem uma montanha. Que não dá pra subir lá de baixo pra cima. E fechou em cima. Mano. Oxi. Quando a gente notou que os caras não conseguiam subir. Eu e o Drizzi desmuta o áudio do jogo. Aê. Começamos a soltar os caras racistas pra caramba. Qual é, crioulo? Olha que cê da puta. É. Qual é, crioulo? Da hora, perderam, né? Na bala. Hã? Os caras perderam esses arrombados aí. Não, perderam. Ai, que da hora, é. Mas, mano, foi muito engraçado. Eu falei assim, ô, quer que eu jogue meu pau aí pra você subir desse pó? É, desce aqui na bala. A gente joga com a inteligência, não é com a burrice, não. Mano, esse vídeo é muito bom, mano. Porra, quero esse vídeo. Quero esse vídeo. Até ver aqui. Porra. Ah, já postou já ou não? Não, não. Tá não listado. Manda depois aí pra mim essa bagaça aí. Quer saber? Ah, mano. Puta, eu queria até minimizar o jogo pra ver o vídeo. Agora eu fiquei curioso. Eu, velho, eu vou te mandar, você bota o play aí. Tá, 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 tá. Manda mais ou menos no tempo ali. É que a Filipa, ela não deixou o chat público, ela só escuta o time dela. Ah, ela não deixou os malucos falando? Ela não deixou os caras falando, mano. Acho que por isso que ela não tava dando risada igual nós. Mas o tempo é esse aqui, ó. Deixa eu mandar ali. Manda aí, manda aí, manda aí. Deixa eu ver se ela tá... Posso abrir aqui? Posso abrir em vídeo ou dá merda? Pode, pode, pode. Então, pera, então, pera. Vou trocar aqui. Foda-se. Deu um alt-tab aqui, pessoal. Vocês tão vendo minha cara agora? Tô no meio do jogo. Olha isso. Ó, eu já começo te engana. Essa é nossa. Já viu. Tá jogando granada aqui. Vai morrer bugar isso aí, ô filha da puta. Ih, ó lá. Ficou putinho. Ele ficou putinho. Você viu? Ele atirou. E eles falando assim, Batista. Bota a cara, bota a cara do meu... Bota a cara do meu... Só acabou de falar, eu bota a cara do meu... Ai, caramba. Corre bugar isso aí, otário. Se vocês morrem, eu morri muito da carinha de vocês. Ah, parou meu pauzão. Morre bugar isso aí, otário. Que mancada, mano. Quase seu cuzão, velho. Corre o mesmo? Os cara... Os caras burros e metendo o trajetal aqui, mano. Não, os caras querendo que a gente fosse atirar neles, mano. Que eles terem umas chances. Porque eles estavam ali presos, Pati. Ih, peraí, peraí, peraí. Eu preciso sair daqui. Eu preciso mexer, eu preciso mexer. Porra, muito bom, mano. Que caralho. Eu perco sempre essas partidas da maneira. Ah, mano. Fechou nos containers, sério? Tô indo te lutear lá. Cê tá me expectando? Meu cachorro chegou, mas minha mina não chegou, velho. Não tô entendendo. Ah, chegou. Tô ali, caralho. Tinha nível 2, primeiro socorro, analgésico, energético. Ih, não cabe. Cara, isso tinha muita coisa, nego. E o cara? O cara era um fudido. Ah, não, caralho. Muito item, velho. Eu perco a lote a mochila. Eu não lotei a mochila. Por que eu não tô conseguindo pegar as bagunhas? Ué? Ah, vamos embora, velho. Pode descer. Carabalho, tá comendo aqui. Eu não sei... Ai, não sei se eu voltei pra tela do jogo, mas acho que agora eu voltei. Ai, caralho, mano. Pensei que ia fechar bem mais pra mim essa porra. Fechou... Fechou meio merda. Essa pena segura. Ah, mano. Ah, mano. Cantinho dos container. Dá pra pegar esse cantinho aqui, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Opa? Não, eu tô vendo lá em cima, velho, muito longe eu não vou acertar, não, mano, eu tô tenso num grau, Não, eu tô vendo lá em cima, velho, muito longe eu não vou acertar, não, eu tô vendo lá em cima, velho, muito longe eu não vou acertar. Eu rodei o negócio antes do choque Pra eu ter boost de velocidade E me curar logo assim que eu passasse Vambora, tamo jogando certinho aqui Sem emocionar, pega nóis Vesteirinha Oi Dá pra subir a montanha pela parte lisa dela Ou só pelas pedras Dá, dá Não, depende do lugar que você tá Mas dá pra subir aí, ó Essa reta aí dá pra subir Tá em cima, hein Para perto dessa montanha aí, ó Dessa montanha aí Espera um pouco o gás chegar Para aí, para aí, para aí Para aí em cima Troca de mira pra ti Não vai de 4x pra cima não, mano Tá muito perto de você Ah, essa mira aqui Ah não Confundi a mira Ó, agora o gás tá vindo, hein Cuidado, cuidado Puta, o amigo dele O amigo dele Matei os dois Caralho Não, não, o outro tá vivo ainda Não, não, matei os dois Ah, não, matei os dois Matei os dois Nossa, a hora que eu vi que ele tá deitado Que passou pela minha cabeça Tem um amigo dele ainda Eu gelei até a alma aqui, véi Toma um radiozinho Não, tô com calma, tô com calma Tem um minuto ainda Agora vai prestando atenção De onde vem os tiros Devagar, devagar Ele não tem silenciador? Não tem nada aí, não? Acaba assistindo nível 3 Me deixa eu ter o silenciador Vai Beleza Peguei o que eu precisava aqui Peguei mais do granado Mais município Não, 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 não Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, velho Dropei minha arma, mano Tá lá no final Tá lá no final Raspa tudo pra baixo Tá lá no final Aí, aí, tá do teu lado Vai, pai, te vingar já nas costas dele Calma, calma, calma Relaxa, relaxa, relaxa Sem emocionar, filho Pega nóis, cuzão Pega nóis, cuzão Vamos por aqui Vai atirar por cima da montanha Tem um idiota morto aqui Eu tô perto dele Vai com o gás, vai com o gás Vai com o gás Vai com o gás Relaxa Tá ali de cima Tô vendo, tô vendo Tô vendo da onde Tô vendo da onde Tô ali em cima da montanha Eu vi, eu vi Eu vi o pé do gás Não era uma boa Aí não, Pati Tava num lugar Vai ver mais maneiro Vai o gás já em você Aí Boa, moleque Eu e uma dupla O cara pode estar lá Embaixo no carro Ali, já vi, já vi Tô vendo também Calma Vai atirar por vizinha Vai Boa Não dei na cara Mais um, mais um Não, não Ele não sabe onde você tá Sabe o distanciador, mano Vai, vai Vai, vai Ai, Pati Um pouquinho na frente Um pouquinho na frente dele Matei Boa, moleque É isso, caralho Pega nóis, cuzão Pega nóis Não Ah, não 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 Mano 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 A melhor parte da minha vida Velho O cara, mano Eu pensei que era uma dupla Velho, não era uma dupla Mano Era dois idiotas sozinhos, mano Eu emocionei Eu não devia ter atirado naquele cara lá embaixo Não, deveria sim Matou um Era virar pra direita e matar o outro Não deu, não deu Não é assim não Pega nóis, cuzão Vambora